Bom dia! E aí, como você se sente começando mais um mês? Mês nove. Sabe, no mês nove, eu tenho a expectativa, a esperança. Eu vejo pelos olhos da fé, Deus derrubando muitas muralhas diante de nós. Tem tantas coisas que não deram certo em agosto, que em setembro vai dar. Tantas coisas que eram para ter acontecido, que não aconteceram, para nos favorecer, porque Deus segurou para fazer no mês de setembro. Tantas portas que vão se abrir. Oh, lebam darabacalamachai. Ah, diz o Senhor que setembro é o mês da alegria. Setembro é o mês que eu vou adiante de ti. Setembro é o mês que eu escancaro as portas para você, diz o Senhor. Setembro é o mês que você não se lembrará do choro. Deus agora me mostra neste primeiro dia de campanha do mês de setembro, visitando o útero de mulheres que não podiam dar a luz. Levante a sua mão. O Senhor fecunda. Labaxere balaço. Você se alegrará. O seu marido se alegrará. Homens que não podiam ter filhos. O Senhor começa essa campanha dizendo, Ainda até o final deste mês, você vai fazer o teste, mulher, e vai dar positivo. Algumas terão gêmeos. Na casa do oleiro, diz o Senhor, não posso eu trabalhar. Por acaso não tenho o poder de fazer o sobrenatural na tua vida. Agindo eu, quem impedirá? Estou eu abrindo a tua madre. Queibam lá, mas cheio derrama caço. Aonde Satanás havia decretado que o teu útero, o teu glesso beadarai, era morto. Não daria vida. Mas eu te digo, eu coloco fruto no teu ventre. Tu prosperarás e serás mãe de filhos. Tu serás pai, diz o Senhor. E agora o Senhor me leva a falar de projetos. Quantos projetos que não andaram até aqui. Quantas empresas que não andaram até aqui. Quantas, quantas. Dei com minha sébia, quantos sonhos paralisados. Mas este que eu digo. Este é o mês que eu estabilizo. Este é o mês da minha estabilização na tua vida. Este é o mês onde eu estou alinhando, organizando e te prepara. Haverá uma explosão de crescimento. Tu crescerás como tu nunca imaginaste. Os teus inimigos ficarão confusos. Eles ficarão tontos. Eles ficarão embriagados. Eles correrão com a mão na cabeça. Dizendo o que mais eu posso fazer para destruí-lo. Nada que eu faça o dar certo. Mas assim diz o Senhor. Aquele que eu abençoo. Ninguém pode amaldiçoar. Aonde eu coloco a minha mão. Ninguém pode atrapalhar. Olha o Senhor limpando os teus caminhos. Nessa manhã. Leite, uremax, xeribacai, simia, subiai. O teu negócio vai prosperar. A tua empresa vai alavancar. Olha a aceleração de Deus. Nessa manhã o Senhor fala. O meu mistério é empresarial na vida dos meus filhos. Eu quero que vocês tenham seus próprios negócios. Diz o Senhor. Levanta a mão quem crê e recebe nesta manhã. Eu abro uma grande porta diante de você. A qual ninguém pode fechar. Este é o mês onde eu organizo. Onde eu levanto. Onde eu ergo. E é onde eu te prospero. Diz o Espírito Santo de Deus. Te prepara porque vai ter virado. No meio de toda essa organização. Eu vou te favorecer. E tu saberás que eu sou Deus. Quando eu te tirar desse ponto zero. Eu vou te alavancar agora nos próximos meses. E dentro de sete meses. Tu saberás que eu também sou Deus. Que abençoe os empresários. Que abra o porta onde não tem parede. Que faça o do escravo. O patrão. Hoje eu entro. Aonde não gerava. Aonde não produzia. E eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Diz o Senhor. Então começa o mês de setembro. Levantando tuas mãos comigo. E declarando. Obrigada Senhor. Obrigado Senhor. Pelo que eu não posso ver a olho nu. Mas eu tomo posse pelos olhos da fé. O crescimento do meu negócio. O meu negócio próprio. A minha casa própria. Aquilo que o Senhor assina e decreta por mim. Obrigada Senhor. Porque os decretos do inferno foram quebrados. Tudo que foi falado contra mim foi dissipado. E o Senhor alinha a minha vida diante de ti. Digo obrigada Senhor. E eu tomo posse de todas as chaves e ferramentas que o Senhor coloca nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira. Primeiro de setembro de 2021. Eu sou a Bispoa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Bem-vindo a campanha Descendo a Casa do Oleiro. Onde nós seremos moldados para receber o que Deus tem para nós. E quinta-feira dia 9 nós teremos live no canal do Youtube a partir das 20 horas com a participação do cantor William Nascimento. A partir do dia 3 desse mês eu vou divulgar para vocês nossa campanha também musical. A música que nós vamos declarar esse mês. E Deus nos honrará ainda mais. Jeremias capítulo 18 é o tema da nossa campanha. O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação. E contra um reino para arrancar, derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual eu falasse converter da sua maldade. Também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar de uma gente. E de um reino para o edificar e para o plantar. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos. Não dando ouvido a minha voz. Então me arrependerei do bem que eu tinha dito que ele faria. Olha só. A Bíblia vai dizer que Deus vai levantar um profeta em tempos difíceis. Nós conhecemos ele como o profeta chorão. Jeremias chorava pelo povo. Clamava pelo povo. E muitas vezes Deus abençoa aquele povo por causa do clamor de um profeta. Mas aqui nessa passagem há uma situação diferente. Deus quer mostrar na íntegra a Jeremias como ele trabalha. Então Deus disse, Jeremias, te levanta e desce a casa do oleiro. O levantar significa que Jeremias estava acomodado. Ou que ele estava entristecido porque ele havia orado para que Deus abençoasse o povo. E Deus tinha se calado. E quando Deus se cala, nós ficamos temerosos. Quando Deus se cala, nós temos medo. Quando Deus se cala, nós nos sentimos abandonados. Mas o momento que Deus fala com Jeremias e diz, te levanta. Desce a casa do oleiro porque lá tu vai ouvir as minhas palavras. Deus fala para você e para mim essa manhã. Levanta-te, filho. Sai do lugar da tua acomodação. Eu quero falar com você. Você tem feito tantas campanhas e orado e eu não tenho te respondido ainda por um tempo. Porque estou te preparando e você diz, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou. E eu estou aqui para te dizer essa manhã, começando este mês. Não te abandonei. Eu quero que você saia da sua área de conforto. E entenda, saiba, que eu estou trabalhando pela sua vida. Prepara o teu coração. Tenho eu tantas coisas para fazer por você. E no momento que você desce a olaria, a olaria é o lugar de fabricação. A olaria é o lugar de arrependimento. A olaria é o lugar de molde. Eu trabalho em você. Porque esta manhã, filho, tudo que eu quero te dizer é, eu tenho um projeto para tua vida muito grande. E eu preciso te criar, te arrumar, te modular para que você entre dentro desse projeto. Sabe, quando você entra numa loja para provar uma roupa, você só compra ela se ela ficar boa no seu corpo. Eu tenho um molde para você. E para que essa roupa seja vestida por ti, esse molde seja colocado em você, eu preciso te ajustar. Então, nesse momento, desce a olaria, clama a mim e eu vou te responder. Busca a minha face. Se quebranta, que esse é um mês de oração. Porque enquanto você ora, eu estou gerando milagres na tua vida. Enquanto você ora, eu estou trabalhando ao teu favor. E aí você diz, ô Deus, mas tem tanta gente que não quer que eu cresça, que não quer que eu viva teus projetos. Acaso pode algum homem interferir no meu agir? Pergunta ao Senhor. Sou eu, Deus, que comando o vento, céus, águas. Eu controlo o tempo e, principalmente, os homens são limitados. Eles só vão até onde eu permito. Por isso, esta manhã eu te digo, não tenha medo do que te pode fazer o homem. Mas acredite, eu tenho controle da situação. Eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. E no meu tempo, quando você aceitar o molde que eu tenho para você, o ajuste que eu tenho para você, eu te farei e te mostrarei grandes coisas. Neste mês, além de te abençoar em todas as áreas, eu quero te dar visões espirituais. Falar diretamente com você, filho. Busca a minha face e eu te honrarei. Clama a mim e eu te responderei. Aline-te diante de mim e você verá o meu trabalhar forte e grandioso na tua vida. Agora, eu convido você para ir lá no canal do YouTube. Você vai cantar comigo dia 1 e 2 de setembro a música Venha Como Estás. E depois, enche esse lugar. Nós vamos começar o mês cantando essas duas músicas. E a partir do dia 3 de setembro, nós mudaremos a canção. Nós vamos declarar que o Senhor é adorado nos céus e na terra. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E aí 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 E aí